F*** Puta, Zé Campinho Vai se ferrar, mano Fala, galerinha Beleza? Rapidinho, só pra avisar vocês que eu estou rifando agora Dois PC Gamers em conjunto com o Zerano E se você quiser participar e ajudar os nossos canais O link tá aqui na descrição Junto com a descrição dos computadores Que você pode concorrer participando Por apenas R$10,00 por número, beleza? Muito obrigado pelo apoio de vocês Tamo junto e bora pro vídeo Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Ali naquela base Vai que o armário tá exposto, né? Aí eu já pego a Sentry pra mim Tranquilão Um armário aí Será que isso aqui era jarvão de Heidman? Bom que a Sentry já vai desligar já Pronto Ué, trancado ainda Ah, mano, tô... Ai Caceta O que foi isso? Quem tá atirando? Ai, safado Ai, safado Uh Que... Onde é ele, mano? Onde é ele? Ah, só tranquilo, só, mano Isso aqui é Tem alguma coisa boa Cadê a desgraça? Bom, pelo menos a gente conseguiu Umas tranqueirinhas aqui Único problema da área aqui Agora é que Pra construir vai ser chato Ih, vamos fazer o tanque de novo, hein? Tô vendo o barulho de tanque Vai, vagabundo Sumiu, bicho Esse café deu Tá, precisando raio da escada aqui também Ixi Trocar esse peitora aqui Quebrou A gente vai dar um rolêzinho Mais um rolê E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê as escadas? Vamos lá. Vamos lá. Tá quase, tá quase. É só eliminar esse maluco aqui, ó. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uh. Tá tudo aberto. Ok. Ah. Vamos lá. 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 Ci casa pode não. Vamos lá. canta... canta ... canta... Eita, pica. Ah, vagabundo. Caceta, mano. Caceta, mano. Caceta, mano. Caceta, mano. Tá pega, mano. Treta tá feia ali. Vai, vagabundo. Caceta. Vai, vagabundo. 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 É bem porcaria. Não esquece de pôr a trava, hein, mano. É nóis, velho. Meu, tá de boa. É nóis. Muito obrigado, mano. É nóis. Tamo junto. Vamos ver se sobra alguma tranqueira. Só tem uns biricuticos aqui mesmo. Soguro. Tá. Soguro foi nada. Tem um cara dormindo aqui ainda. Uh. Soguro. Soguro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.